Jaca Cedês, batendo forte no seu paredão. Falou canal Cigana, pra tocar em todos os paredões. Eu vou gritar pro mundo, que a gente agora tá junto. O destino marcou eu e você, Cigana pra gente se conhecer. Eu acertei em cheio, quando beijei o seu beijo. Despertou o amor, fui lindo, o que aconteceu? O cúbito flechou, a química bateu. Cigana, o seu olhar cruzou com o meu. Cigana, é uma loucura a gente na cama. O nosso amor bateu e grudou, não tem jeito. Cigana, o seu olhar cruzou com o meu. Cigana, é uma loucura a gente na cama. O nosso amor bateu e grudou, não tem jeito. Cigana, eu acertei em cheio. Bora ver! Eu acertei em cheio, quando beijei o seu beijo. Despertou o amor, fui lindo, o que aconteceu? O cúbito flechou, a química bateu. Cigana, o seu olhar cruzou com o meu. Cigana, é uma loucura a gente na cama. O nosso amor bateu e grudou, não tem jeito. Cigana, o seu olhar cruzou com o meu. Cigana, é uma loucura a gente na cama. O nosso amor bateu e grudou, não tem jeito. Cigana, o seu olhar cruzou com o meu. Cigana, é uma loucura a gente na cama. O nosso amor bateu e grudou, não tem jeito. Cigana, eu acertei em cheio. Cigana, é uma loucura a gente na cama.